Entendeu? Pronto. Aí você fala, pô, agora vai vir pelo menos uma, tá ligado? Ó, uma, entendeu? Não derrubou o que, mas eu faço o seu. Uma, tá ligado? Aí você fala, pô, agora tem que vir mais uma, ó. Ó, mais uma, ó. Aí não veio nessa, aí você fala, pô, não veio nessa, aí vai vir duas aqui agora, ó.